Que tal aprender a preparar um delicioso pudim de ricota com calda de laranja? Vou te mostrar todo o passo a passo a seguir. Olá meus amores! Estou de volta com mais um vídeo dessa vez para trazer esse delicioso pudim de ricota com caldinha de laranja, que dá um doc todo especial para esse doce e uma receita maravilhosa que você precisa anotar. Mas antes já deixa o seu joinha para ajudar na divulgação e para que mais pessoas conheçam essa delícia. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever. Se você clica nele que você vai ser inscrito no canal. Ao lado tem um sininho, você ativa esse sininho. Toda vez que eu postar um vídeo novo, uma receita nova, você vai ser um dos primeiros a receber esse conteúdo. Então agora papel e caneta na mão e vamos para essa delícia! Então meus amores, para fazer aqui o nosso pudim de ricota, nós vamos utilizar uma ricota. Aqui a minha tem 370 gramas aproximadamente, tá? Então você compra uma nessa faixa de peso para dar certo, tá? Pode ser de qualquer marca, qualquer ricota aí. Uma caixinha de leite condensado, duas gemas e essência de baunilha. Eu vou começar colocando a minha ricota aqui no bowl para a gente amassar, tá? Eu vou pegar um garfo e vou amassar toda essa ricota. Tem gente que faz batido no liquidificador e tudo mais, mas eu prefiro fazer assim amassadinho que fica os pedacinhos da ricota, tá? Então fica melhor. Então eu vou pegar aqui um garfo, vou começar a amassar, tá? Você vai amassando, você vai cortando os pedacinhos assim, vai raspando que dá certo, ó. Vai aí com calma e paciência que vai dar certo, tá? Quando a minha ricota estiver no ponto, eu volto para a gente continuar. Então, meus amores, amassei a ricota, ó. Ela ficou um pouquinho pedaçuda, mas é que aqui em casa a gente gosta assim. Se você não gostar, você amassa mais, tritura mais, mas aqui tá no ponto ideal que a gente gosta. Aqui eu vou pegar uma peneira e a gente vai passar essas duas gemas pela peneira, tá? Ó, você pode estourar ela aqui com o garfo e você pode bater, ó. Então, meus amores, passei aqui na peneira, ó. Você pode bater, mas nunca esfregar, tá? Nem em cima e nem embaixo, para não sair a película que dá aquele cheiro forte, aquele gosto forte de ovo, tá? Aí aqui nós vamos acrescentar uma caixinha de leite condensado. Pode ser de caixinha, pode ser de latinha, pode ser aí o que você tiver mais fácil na sua casa, tá? E também vamos acrescentar a essência de baunilha. Essência de baunilha é a gosto. Eu coloco mais ou menos uma colherzinha de sopa, tá? E a gente mistura isso aqui muito bem. Tô misturando com o garfo mesmo, porque não tem necessidade de nada especial para mexer essa delícia. Mexe muito bem. Tá pronto para a gente colocar na forma. Minha forma, eu fiz aquele caramelo, que é o caramelo seco, que é só açúcar derretido, tá? Não vai água, não vai nada. É o caramelo seco, que a gente chama. E agora nós vamos acomodar aqui o nosso pudim dentro da forma. Tá? Quem quiser colocar... A minha mãe aqui, ela gosta muito de colocar uvas passas, castanhas. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto, assim, furinho, que eu acho bem mais gostoso. Mas aí é uma questão de gosto, tá? Se a sua família gostar, você pode pôr, mas aqui eu não vou colocar, não. E agora nós vamos levar para o forno aproximadamente uns 30 minutinhos no forno a 180 graus. Mas isso vai depender do seu forno. Então eu vou deixar aqui no meu forno. Vou marcar o tempo direitinho. Enquanto estiver prontinho, eu volto e mostro para vocês. Então, meus amores, enquanto o nosso pudim ficar lá no forno, a gente vai preparar aqui uma calda. Eu vou colocar meia xícara de chá de água e uma xícara de chá de açúcar refinado. Tá? A gente vai dar uma mexidinha. E vai levar ao fogo. Quando começar a ferver essa calda, eu volto para a gente acrescentar mais um ingrediente que vai dar todo o sabor nessa calda. Então daqui um pouquinho eu volto para mostrar para vocês. Então, meus amores, começou a ferver, não está em ponto de bala, não está nada. E agora a gente vai acrescentar essência, tá? Sabor laranja. Aqui a gente escolheu o sabor laranja, mas aí em casa você pode escolher o aroma que você quiser, a essência que você quiser. Ó, aproximadamente uma colher de sopa, tá? A gente acrescenta aqui e já desliga o fogo, tá? A gente acrescenta a essência e desliga aqui para que essa calda mantenha o aroma, o saborzinho de laranja, tá? E o nosso pudim também já ficou pronto. Daqui a pouco eu vou desenformar para a gente servir essa delícia de pudim com essa caldinha de laranja. Então, meus amores, desenformei, ó. Ele deu uma quebradinha para desenformar porque eu desenformei quente. Se você esperar ele esfriar direitinho, ele sai mais certinho. Mas olha essa textura. O meu está saindo fumacinha aqui porque está super quente. Mas eu já vou provar essa delícia. Agora a gente joga a caldinha de laranja por cima. Olha isso, tá? E aí você serve com o tanto de calda que você quiser e está pronto. Então agora bora provar essa delícia. Então, meus amores, agora chegou aquele melhor momento que é o quê? Que é provar essa delícia. O meu está super ultra mega quente, mas a gente já vai provar ele assim mesmo, tá? Mas o mais gostoso é você deixar ele na geladeira algumas horinhas para que ele crie uma consistência ainda melhor, para que ele fique mais gostoso. Então, meus amores, ficou uma delícia. Vale super a pena fazer essa receita. Pega com a caldinha. Maravilhoso. Muito bom. Vale a pena você fazer em casa, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. E eu vou continuar me delicendo com o meu pudim de ricota e calda de laranja.